Aclamação, beleza Ué caramba O notebook ta interferindo nos meus links aqui Que doideira Eu vou banir, depois eu desbando Ah, eu tive que banir Depois eu desbando, só pra poder Parar de vir a mensagem Que eu não quero Bom, salve, salve galera Bora jogar Warzonezinho hoje Agora ta certo Deixa eu ver se lá na kick Ta indo certo Também ta indo certo Vou usar a Botrix agora Beleza F5 Oh F5 Galera É, eu também tenho ganho um monte Na 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 Jot 200008 Diz já voltei Beleza Galera, eu vou Vamos jogar então Ô Rafa Partimos então Beleza Tô esperando você Ah, você já mandou É, mandou convite Agora eu confiei Partimos Partimos Vou pausar a música Aqui O que? O que? O que? Ah, o meu tem O meu tem aqui Tem que limor O meu equipamento 5 Vai lá Você colocou trial Sua resigência Já acabou Tirei aqui o vidro Galera Porque Tá muito abafado Aqui no meu quarto Aí tava super aquecendo Acho que eu vou Mas acho que eu Jot 200008 Diz era suposto Nós estarmos a ouvir O que? Boi aí O que tá falando? Jot 200008 Diz o seu amigo Vocês não tão ouvindo? Ah, peraí Ah, desculpa Nossa O Rafa tava Obrigado Jot 200008 Caramba O Rafa tava Mudo, velho Foi mal Põe o meu aqui, tá, galera O Rafa tava mutado Sem querer Ah, cara de rato Cara de rato louco Exatamente Eu vou mudar essa skin Eu não gostei muito não Só tô usando porque Porque Eu achei engraçado No início Depois eu comecei a ver A cara de psicopata Que tem esse rato Nossa, velho A placa de vídeo Tá trabalhando A 8x, cara Olha o tanto de FPS Que eu perdi Por que que tá assim? Hã? Porque eu coloquei Mais um SSD No PC, né, velho Ah, sim Ela meio que A placa-mãe Meio que capou ela agora Eu tô tendo uma 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 queda de De desempenho brutal Aqui, velho Ah, vai dar bom Hã? Vai dar bom Tomara Eu tô pensando Em trocar a placa-mãe Eles precisam, não? Ô, louco, velho Acabei de falar Que a placa-mãe Que tá fazendo A placa de vídeo Trabalhar a 8x É que você pegou Uma placa de vídeo Muito potente, velho Você não entendeu, rap É, compra um RX 550 Eu não Tá louco? Essa é boa, pô É, boa Mas é muito inferior A minha Tem Mas gritantemente Inferior Verdade Volta com medo Aqui, velho É Pulei já, viu Também tô pulando Eu sozinho aqui Ah não, eu tô aqui embaixo Ok J2008 Diz Chegou a instalar O Fortnite Sim, sim Tá instalado O Fortnite Tá instalado Eu só não sei Se a minha placa Vai Tipo como Tá capado A 8x A 8x Não sei se ela vai rodar bem Ele tá penando Powerzone Né? Eu tô ouvindo algum barulho aqui Tá lá embaixo Eu acho que é lá embaixo Deixa eu só ver se eu posso Eu duro que eu duro que o A parte gráfica aqui Vou deixar no modo normal Aqui eu vou deixar no modo normal Tava no alto aqui, velho Era pra estar no alto Na verdade J2008 Desroda tranquilo O Warzone Bem mais pesado Que o Fortnite Entendi Tem colete aí? Ahn Tenho Um só Aí ó O que? Bazuca? Ah tá Bora Aqui Tinha uma caixa aqui A minha meta é pegar uma B550 Rafa Ah sim É que Essa placa mãe aqui Ela suporta dois SSD Né? Mas se colocar os dois Ela começa a placa de vídeo Faz ela trabalhar A 8X J2008 Diz qual foi o seu almoço Panqueca Me panqueca hoje no almoço Panqueca com molho vermelho Molho vermelho não Com 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 presunto Mussarela no caso Derretida Refrigerante ali É E é Opa Você quer que eu tirei? Foi Ó tem J2008 Diz panqueca Isso não foi pequeno almoço É Eu comeu uma Com Eu comeu O que? Eu comeu Um 4 ou 5 Uma Acho que foi 3 4 panqueca Com carne moída Carra bom hein Carra muito bom Ô Rafa Você quer placa aí? Eu tenho Tem isso aqui Você quer placa aí? Não Tem Tem sobrando aqui Essa minha aqui é interessante A famosa furadeira né Bora Bora Vazada aqui Vazada aí C4 Sempre Pontei né Munição Ó tem Placa aqui Uma caixa Vem ali Se quiser ir né Acho que não Tá muito aberto Vamos ver Aqui por trás Tem que ter como quebrar o vidro sem fazer barulho Opa tem gente Ah parceiro Jot2008 diz Você conhece o Rodrigo Goz Não Não conheço Vante inimigo no ar Tem neblina chegando na área Vai apresentar Não conheço quase ninguém O único streamer que eu conheço Na verdade que eu Que eu acompanho assim Que eu converso mesmo Nos canais Ainda faz tempo Quando eu converto Eu sei de punch Nossa Essa fumaça Tá bugadaça pra mim aqui Tá fumaça Tá bugadaça pra mim também Pulei hein Tá Mas eu não vou na caixa Direto Ah Leg 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 Jot2008 diz Que você pensa que a cribo-mita de CBUM Acho que não Não e mesmo Não vejo ninguém no céu Peraí Fala meu parceiro Como vocês estão Tô bem Graças a Deus Peraí Quem você pensa que É Chris Quê? Que não Buguei Ô Jota Não faço ideia do que você tá falando Jot2008 diz Um meme Ah tá E aí Teteu Ó o Teteu aí no chat Na Kiki Vem Onde ele entrar aí Cadê ele Teteu Partiu jogar Com o arzonezinho Fala tu Teteu 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 Ah tá Cadê ele Que isso? É um drone que você Opa Eita porra É inimigo tá Só pode ser inimigo Ah tem um parceiro Acho que é em cima Cuidado aí tá Aqui é lugar aberto Sai 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 Eu tô de sniper Marca aí que eu tô com um ataque aéreo Achei, achei, achei Em cima do prédio Vou dar a volta Eu vou dar a volta Segura aí, segura aí Tá? Tá Chega aí Me stunaram Fui stunado Em cima do prédio Ai que porra Mandei o morteiro lá Eles saíram É o tempo de vocês O cara morreu Bora embora daqui, velho Ai que porra Agora que eu... Nossa, eu morri Bosta, velho Que merda, velho Leg insuportável Eita Eu puxei a mira Ele me põe, velho Calma Estamos vivos, velho Ah, velho Eu odeio jogar com lag, mano T-E-T-L-T-I-L-T-A-D-O Desconfio em vocês É que eu não tô Nossa, velho Eu só morri porque eu... Nossa, minha tela travou, velho J-20-008 Diz você a dar raid Muito bom, KKK Vai dar raiva, mano Porque eu fui buscar... Minha tela... Não sei se vocês viram aí Mas minha tela travou, velho Eu não consegui puxar a mira Porcaria Eu não sei se vocês sabem Mas o monitor 144hz Quando abaixa de 75fps Dá um lag absurdo Aqui, ó Segue isso aqui Acho que dá pra ficar aqui em cima Por enquanto Eu vou usar o drone aqui rapidão Ai Ai, caralho Eu ia ter botão errado Tem gente aqui... Ó, eles estão aqui na frente, tá? Marcou no mapa aí? São três caras Sim, tô vendo no mapa Tá, ó Eles estão aqui em cima do prédio Sem ser esse da frente O próximo Tá vendo? Ó, eles estão ali Tô de sniper Isso é difícil Eu vou avançar um pouco... Ela também tava aqui sniper Mas enfiado dentro do cu do personagem Morreu Caralho É que não dá pra fazer nada Eu tô estressado, velho Morrer assim é chato pra caralho Morrer por causa de lag, velho Que bosta Cuidado aí Eles estão ali na frente Desculpa, galera Eu me irritei Resistência quase acabando Faz valer a pena Tô vendo o passo E não é nosso Tô vendo o passo também Aqui em cima, aqui em cima Ali, ó Morreu Morri É foda, velho Tá aí na safe já, tá? Tá Mano, eu tô com um kit tão massa, velho Foi lá e morri Ah, eu morri por um teco, velho Que merda Vocês tem que cair no lugar safe, velho Senão lascou Eu vou saber onde tá esse lugar safe? Na safe Dentro da safe, tô falando Vou cair no castelo Parece castelo de Hogwarts, velho Nossa, que lag infernal, velho Que lag infernal Se esconde, tá ligado? Mano Você sabe, eu peguei 45 FPS Cara, pra evitar isso Melhor abaixar o gráfico Pelo menos você não vai ficar lagando Melhor abaixar o gráfico É, eu vou ter que fazer isso Tem reforços chegando na área Eu vou cair aí onde você tá Dá pra cair de porra? Aqui tá de boa O duro, Rafa Que eu tô ligado que não é a culpa da placa de vídeo É a culpa da placa mãe que tá trabalhando com 8X, velho Entendi Mas pra evitar, né Aí você abaixa Pelo menos você não fica lagando É verdade Mas eu duro que eu não quero um jogo feio, tá ligado? Mas... é É É por enquanto só Sim, sim Eu tô aqui, tá? Aqui embaixo Tá, e o Force então, cara? Todo zoado Do nada Caia FPS pra caramba No Force Pra falar a verdade Tipo É Eu vou ter que ir atrás de uma placa mãe nova Vem cá, um joto Rapidão Tá Eu tô só trocando de arma aqui Eu tenho blindagem Tem que pegar aqui Caralho Aqui normalmente a gente tá bem posicionado É complicado, mano Oi Toda vez que dava lag tinha que reiniciar Bom, só deu lag uma vez, né Mas... A FPS tava baixo pra caramba também Nossa, a gente quer esse aqui Vai ser lendário, velho Vai ser lendário, muito lendário Porque a gente tá sem arma E só pra lembrar Essa live aqui vai pro YouTube, tá? Tá Ganhamos ou não Ganhando ou não vai pro YouTube Ok Dá lag na live pra poder fortalecer Beleza Pra ajudar aqui Eita porra Tem que subir aqui, velho Eita Deixa eu pegar um cover Não dá Fica na esquina Fica naquela quina ali Tá Aí você protege minha porta aqui Tá, beleza Eu tô com radar Deixa eu ver se tem alguém perto Não Ninguém Lag na live No vídeo aí, beleza Vou postar em modo de estreia, tá? Cadê a TTU? Vai ser um horário que eu não vou 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 estar em live, tá, pessoal? Que eu vou postar TTU vai entrar, não? Falou que vai entrar mais tarde Ah tá Beleza Ó Temos chance, hein Você tá com máscara? Não, né? Não Eita porra Tem gente entrando aqui Tem gente aqui, tem gente aqui Anda mirado, anda mirado Ali, pode ouvir, ouvir Mata, mata Tem outro Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Eu tô sem munição, caralho Eu vou entrar aqui Olha o gás vindo 19 segundos Calma, 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 calma Eu confio Eu estou sem munição, velho Volta, 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 eu tenho aqui Agora eu tenho munição Ah tá Tô passando placa, tô passando placa Tá passando placa Ó a caixa aqui Boa, 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 boa Olha, olha A safe Ele tá aqui Olha ele ali Ali na frente Eu vi, eu vi Ai caralho Tô sem cover Corri Tinha 25 restantes Eles caíram em cima Mas a gente não é Eita, nóis É Não foi dessa vez Eles estavam com arma boa É Minha arma também não tava ruim não Mas faltou ali Faltou um pouco de percepção Eu pensei que estava longe Eu tirei Eu tirei no Onde não era pra ter tirado ali E a gente tava sozinho também Faltou o gameplay Faltou o TT, velho Cadê ele? Só mais tarde ele falou Eu vou entrar Eu vou diminuir o gráfico aqui, velho Eu sei que não é a placa de vídeo Eu sei que a Que a placa mag tá fazendo Trabalhar o TX Por causa do SSD novo, né Então eu vou ter que diminuir o gráfico aqui Deixa aqui no modo Qualidade Aqui no modo normal Ah mano Não tem o que mexer Tava Tá normal Pô, mexer o máximo possível É mano Quando a placa de vídeo Começa a trabalhar o TX É um inferno Pra parte gráfica, velho O normal é 16, né É Ah tá O normal da minha placa de vídeo É 16X A 4.0 O meu tá 16X A 3.0 O meu tá 8X A 3.0 Entendeu? Ela tá super capada Super capada mesmo Eita Isso é porque O chipset Que trabalha com a placa de vídeo Que é o chipset Que eu tô usando aqui Que é a B450 Ela também tá trabalhando Com a Com a A parte de baixo aqui Ela também tá trabalhando Com o SSD Ou seja O SSD e a placa de vídeo Tá dividindo o slot Entendi É como se estivesse Dividindo o slot Deixa eu ver Se meu bife de Esquentou Beleza A B550 Não, cara A B550 É diferente Eita, caralho Que susto, mano Abaixo da abelhinha Aqui eu pensei Como tava perto de mim, né Pensei que era uma abelhona Pelo menos foi isso Que um técnico me falou, né Que eu vi na internet aqui Que tem B450 Que por causa do chipset, né O SSD de cima Trabalha com o processor O SSD de baixo Trabalha Com o chipset Como minha placa mãe É uma PC Express 16x 3.0, né Então Acontece isso A minha placa mãe É uma ROG Strix B450 F F F game O normal Do chipset O normal Aqui Do barramento É 3.0 16x Complicado Opa Opa Da porra Jot 20.008 Diz Vai jogar Forte Hoje Você Eu vou? Provavelmente Provavelmente Inimigo Descendo Na A O Pim do aquecimento Aguarde mobilização Pra zona de combate Gostei dessa sniper aqui Viu? Gostei muito Aí Alô Oi Eu vou fazer um bifinho É Aí você vai jogando Aí 10 minutinhos Eu tô aqui Tô pedindo Ei Rafa Vai lá Eu vou tentar Cair aqui No meio da safe Pra ficar vivo Falei pra gente Começar as 2.45 Não é mais Seio Mas eu só preciso De 10 minutos Tá Pra fazer o bifinho Vai colgar Pra nós cair Então Aí Boa Vamo lá Vou ficar vivo Até eu voltar É Já Já caiu Gente De que eu vi Milagre Alguma cagada Né Ah Eu tô falando pra você Que não é questão do gráfico É porque Tipo Tá ruim O jogo ainda tá ruim Pra mim Não é questão do gráfico É o barramento da placa Tá trabalhando Aí Entendi Ó Vou deitar aqui Tá Veja o que Deus quiser Vou lá Já volto Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Ué Ué Pega as suas tripas Do chão Ponte inimigo na área Relaxa Tô fugido Tô fugido Faça Ah Tem Tô 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 Ah, galera, se hoje tiver corujão Vou jogar um pouco de Fortnite, tá? Agora tarde eu vou jogar com o Edu Com o Edu não, com o Rafa, né? Vou esperar até o teu chegar aí Hoje a tardezinha Essa tarde a gente vai jogar Warzonezinho Aí o Fortnite acho que eu vou Jogar mais no final da tarde Ou quando a gente for fazer o corujão Tá? Vou ver se eu consigo fazer o corujão Se sobrar energia, né? Se não sobrar energia E fazer o quê? Aí eu vou ver se eu consigo jogar o Fortnite Ou no corujão Ou Ou jogo no domingo, tá? Ou deixe pra segunda-feira Aí eu tô pretendendo jogar O Fortnite hoje ainda, tá? Já tá baixado em tudo, tá? Viu, Jota? Tá baixado em tudo já Só jogar e configurar, né? Mas eu tô meio com medo, velho Porque a minha placa de vídeo tá trabalhando a 8X, né? Então tá bem capada Eu tô com medo de não rodar bem Se o Warzone já tá começando a peidar, né? Imagina o outro jogo Tô cuidando aqui do corpinho do Rafa Jot 20.008 Diz se joga no mínimo A 120 FPS Tem caixa de armamento chegando Olha, o Rafa tá rodando Eu sei que... Tá rodando, velho Já tá no drift De branca, vamos na live aqui Já vou começar a editar Pra postar quanto antes, tá? Jot 20.008 Diz o Fortnite Puxa mais pelo processador E não muito pela placa Ah Seu colega tá remobilizando Muito bem Tá bom então se tá falando Vamos testar então depois Vamos, Rafa Vou pegar essa carne logo, velho Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira Giro Eita porra Olha o cara nome O cara é Enzo, velho Olha a conta Ant inimigo ativo Vou ver com o Rafael Se ele vai baixar o Se ele baixa o O Fortnite Se ele baixar a gente joga Até essa tarde Nessa tarde aqui Não joga assim Se não eu vou Esperar um pouco Pelo menos a mira Tá puxando rápido É, diminui os gráficos Parece que Hora de travar Mas pra mim o jogo Tá feio que dói Pior que a mãe é feia Ant inimigo ativo Ant inimigo ativo Ant inimigo ativo Vamos, Rafa É pra hoje Pô, você tá rodando aí Véi Da pouco eu viro peão Pelo menos ela tá dentro da zona Da zona, né Tipo Da zona Da zona segura Opa Eu vi passos aqui Eu vi passos aqui Eu vi passos aqui Ô Jota Continua fazendo o que você tava fazendo Véi Que ontem te deu certo Ontem te deu quatro pessoas assistindo Quatro Quatro É Players Aqui Na live Aqui Tem dois até agora Continua fazendo o que você tava fazendo Tava 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 Galera Preciso de No mínimo 3.0 Por dentro de 30 dias Pra conseguir estar de afiliado Beleza Vamos, Rafa É pra hoje, cara Pô, o cara Tem que comer no meio da live, cara É foda Na próxima eu vou jogar Vou começar as duas quantas e cinco mesmo Pra não dar isso aqui, sabe Isso aqui trava A gameplay Tem que jogar Tem que jogar Coisa pra comer, cara Se prepara A janela de resurgência vai fechar A liquidação acabou Os preços voltaram ao normal Baixa confirmada Já sei o resto deles Seu companheiro tá de volta na luta Bom trabalho Valeu, parceiro Inimigo eliminado Usa o mapa tático pra achar o resto deles Nossa Que dez minutos mais demorado, hein Sua equipe tá na zona segura Vante aliado online Mano, que putzoto esse negócio Não fui eu Mano, que arma podre Mano, tô tirando Dos personagens que eu não tô acertando E arma ruim Vamos, Rafa Cadê você, véi Ponte inimigo na área Vou me apertar Iluminados Vamos, elenados Car os��os Conex Tram Tram D Tram Base Vem de 5 restantes Caralho 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 Porra... Que raio tá velho Porra Eu tô pegando a arma Nossa, velho. Pugou meu menu, velho. Jot 2008 Diz KKK. Ah, que raiva, cara. Apertando pra poder pegar a arma, o menu ficou bugado na minha tela. Que doideira. Ah, mano. É foda, velho. Sai pra comer na hora da live, cara. É complicado. Foi a conta da... Quando eu for fazer live, cara, eu vou perguntar pra todo mundo que joga comigo. Já almoçou? Já se alimentou? Se não, eu vou esperar acabar. Beleza? Porque é complicado, velho. É complicado, mano. Tem que se alimentar primeiro, pra depois fazer o... Depois jogar. Se não, acontece essas merda aí, ó. Ah. O que foi? Pai, eu tô em live, pai. É por isso que eu aperto a janela. Pai, eu tô em live, pai. E aí, eu tô. Pai, eu tô. Pai, eu tô. Ah, é algo. Enquanto ele não aparece, eu vou jogar um guerra terrestre. Ah, eu vou tampar, eu vou pegar água pra mim lá, galera, já volto. Ah, eu vou pegar água. 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 Cabeçudo. Ah, eu vou pegar água. Ah, eu vou pegar água. uns 25 minutos no mínimo. É, porque teve um problema técnico aqui no fogão. Mas foi rápido até. Vamos. Partimos. Tá, só vou fazer a última coisa aqui então, que é pegar uma balinha. Tá. Ah, melhorou agora. Assim o microfone não fica... Ai, ai, nossa senhora. Vou, 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 trapézio. Dá uma relaxada. Agora sim. Não tá atrapalhando mais. Meu microfone tava zoando. Já. Devezão. Partimos, vamos lá. Percebi que eu tava baixo demais. A cadeira desceu. Aguardando mobilização. Aproveite pra crescer. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Alô? Pessoal, o microfone tá bom pra vocês? Eu acho que eu baixei muito, né? Peraí. Assim tá melhor. É isso. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Rafa. Alô? Bem na hora. Vamos. Vamos. Onde vamos sair? Pulando. Tchau, mãe. Ó, Rafa. Baixa o Fortnite aí no seu PC, se você tiver espaço. Fortnite? É. Pra quê? Você joga? Não, eu só vou, eu tô baixando pra não poder testar. Talvez eu vá jogar hoje mais tarde. Tem um, o Jota me perguntou se eu poderia jogar Fortnite. Falei que poderia, né? De graça, né? Sim. Então vamos lá. Mas a gente vai jogar o modo de não montar as coisas, sabe? Sim. Eu quero jogar sem ter preocupação com... 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 Construção. Você viu, velho? É uma parte que eu pegava, ó... 140, 150 FPS. Eu tô pegando 110 no máximo. Estourando. Partiu. E no mundo aberto eu tô pegando no máximo... 90? FPS? E me deixou? Eu usei o drone, velho. Tô indo em direção aos companheiros de time. Lá vem o Marcos. Subindo o prédio do Warzone. Mas a... Rafael. Velho. Objetivo primário concluído. Todos os altos eliminados. Você tá perdendo o terreno. Caralho, velho. Me deixou sozinho, velho. Você tá perto. Eu acho. Estamos indo na sua direção. Tô perto, hein? Tô perto de morrer. Caiu. Os caras caíram. Ah, foi você. Meu Deus, velho. Muita gente, cara. Tô sozinho aqui. Me abandonaram. Se abandonaram? Tenho certeza que foi você que se abandonaram. Oh, Rafa. Olha o... Mas é... Me abandonaram. Oh, o cara aqui! Porra, que é pilantra, velho. Bora lá. Os caras. Olha o cara aqui em cima. Aqui em cima. Inimigo marcado. Não tô vendo nada. Tô avançando aqui pra dentro do prédio. Ih, o cara caiu, velho. Você é munição, velho, que pedeu. Outro passo. Tô sozinho aqui. Tô aqui embaixo. Eu tô junto contigo. Tá. Vou procurar uma forma de subir aqui. Um lag absurdo, velho. Lag, lag, lag com força. Ai, tomei, velho. Caralho. Ih, todo mundo foi de berço. Pelo menos eu peguei um sniper. Vou pôr uma área mais safe. É, mano. Calma. Vou pegar de bruxo. Ih, você tem que cair rápido. Você vai... É, isso. Ah, não tem ninguém perto, não. Mano, eu já sei como fazer. Será que é por enquanto? A barredura inimiga saiu da A.O. A barra tá limpa. Mano, até colocou no básico, velho. O FPS não mexe, velho. Nem porquê. Tô indo aí, na sua direção. Ah, morreu. Até apoiando o básico do básico no gráfico do jogo e não mudou nada, velho. É como se tu não tivesse metido no gráfico. Ah, vou morrer. Quase matei, tá? Quase matei. Boa. Quase matei. Mas daqui é inimigo, doido. Se não fosse o lag, velho. Nossa, mano, tem um cara no soco, velho. Aqui em cima do prédio. Você tá onde? Tô aqui no... Eu tô aqui no em cima. Tá. Caralho, velho. Porra. Daqui a pouco meu pai aparece aqui no quarto aqui. Ó, eu, eu... E a gente já me... Nossa, velho. Pode internar que você tá ficando louco. Tô sozinho aqui. É que me estressa, mano. Tô sozinho onde eu tô aqui, velho. E o lag é absurdo também, velho. Mano, eu tô no... O gráfico no básico, velho. Tô pegando noventa por cento... Velho, cento e cinco... O Drupção no... Esse FS não tá certo, não, mano. Os preços da estação de compra foram reduzidos. Isso aí... Isso aí não condiz com o que eu tô sentindo aqui, velho. Eu tô com um lag. O que é isso? 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 É o fato de a placa estar trabalhando em 8x, velho. Entendi. Ai, eu fui sozinho, velho. Merda. Perdemos. Perdemos. Puxa aí, partida. Tá. Eu devia ter ouvido a pessoa que me vendeu essa placa-mãe. Eu devia ter ouvido ela. Jot 20.008, desvoltei. Que bom, Jot. Pegou a B550, é logo de cara. Mas não. Opini pela B450. Tipo, a placa é muito boa, excelente. Mas essa parte de só de pôr dois SSDs, aí mexe com o APC Express, isso que eu acho um absurdo. Sim. Jot 20.008 diz para ajudar, mesmo quando eu saio eu deixo a Vera Live para dar aquela ajudada. Opa, tamo junto, obrigado. Pegar mais uma balinha. Ah, Jot, você é o único que está na live, tá? Na Twitch. Não tem ninguém aqui. Tadinho de mim, velho. Será que é porque hoje é final de semana? Será que é porque hoje é final de semana? Confiram seus equipamentos e armas. Iremos em breve. Soldado inimigo chegando. Agora é festa. Agora é festa. Eu também coloquei no básico, né? Inimigo descendo na área. De olho no céu. Era para trás de 200 e pouco, né? Tá muito feio o jogo, velho. Muito feio mesmo. O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Jot 200008 diz o seu FPS melhorou muito. Sim, coloquei no básico, né? Coloquei no básico. Cadê o Rafa, Rafa? Cadê você, velho? Cadê o Rafa aqui? Cadê o Rafa aqui? Cadê o Rafa? Cadê o Rafa? Mesmo ela estando jogando no básico, né? Mesmo assim, eu tava ruim pra caramba. É que vocês não percebem, né? Mas o meu monitor aqui dá uma travada absurda. Mas eu não sei se vocês percebem, né? Bom, se você tá falando aqui, o FPS melhorou. Mas quando baixa de 75 pra mim... Ou quando baixa entre 80 e 85 pra mim... Na caso, né? Dá um lag absurdo. É por causa do... 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 Então, às vezes, a minha tela trava e quando eu vejo já tô morrido já. Eu morro com o caso. Eita, alguém explodiu aqui. Jot 20.008 diz... Não dá para perceber porque é a live I-60. Exatamente. Mas pra mim... Dá umas travadas absurdas. Jot 20.008 diz... Mas eu sei que é complicado. Exatamente. Você acha? 30 e 70, cara, roda esse jogo aqui a 50 FPS brincando, tá ligado? No Ultra. Em live? Em live ele, tipo, dá uma peidada, mas... Mesmo assim, ela roda bem, tá ligado? Mas, tipo... Por que eu quero partir para 40 e 70? Por causa das memórias dela e por causa da V1. Também por causa da LSS 3.0. E também por causa do... Do... From Regeneration, né? Que a placa tem uma Yacht que... Que... Melhora a parte... O desempenho do jogo. Se contar também a longevidade, não é? Da placa, né? E por que eu quero mudar agora pra... Pra... A placa-mãe pra B550? Por causa do que eu já falei, né? Tipo, é... Ela... Ela coloca minha placa de vídeo pra trabalhar no 100% dela, tá ligado? Não tem limitação igual eu tô tendo agora. Quando a placa tem limitação, é horrível. Antinimigo ativo. Jot 20.008 diz depois... Veja, acho que um vídeo da FNAC a testar a gama 40 e muito interessante. Gama 40? Bora! Bora! Tô sozinho aqui. Tá não, tô... Ah, mas você tem que possuir falar que tá sozinho, né, Rafa? Caralho, tô do seu lado, porra. Eu sou ninguém. É verdade. Eu não vi. Ainda tira o inimigo, velho. Não morro, não. Antidão. Bora cozinhar, ó. Tente aqui. Tem mesmo? Tem, tô ouvindo o passo. Olha ele ali, na rua, na rua, na rua. Ruxando. Ah, é um time, é um time, é um time. Ah, vou morrer, vou morrer. Corri. Tem que correr. Eu consegui tirar a colete de um, mais. Vou por isso mesmo. Eu pensei que era um sozinho, velho. Ah, tá. Por isso que eu rushei. Entendi. Caraca, velho. Eu sou vivo ainda. Eu voltei, mas eu não sei se eu vim pra ficar, porque meu personagem não é imortal. Nossa senhora. Não tô achando arma, velho. Que isso? Dois anos pra poder trocar de arma, velho. Dois anos. Eu não vejo ninguém. Ô, Jot, faz o que você tava fazendo ontem, cara. Pra ajudar os players. Pra aumentar as views aqui, velho. Tá gerado certo. Ai, caralho. Você colocou três navegadores pra rodar lá e vem, deu certo, velho. Ai, eu consegui os 3.0 e eu consigo o estado desaculhado. Ai, partimos. Fazer live de alta e alta as horas. Que não for incômodo, né? Se não for incômodo. Vou cair na caixa de novo. Ai, acabou morrendo, tchau. Eu tô atirando no inimigo. Não tô vendo ninguém aqui. Eu tô marcando a caixa com vocês. Eu tô tentando pegar munição, mas ninguém tem munição. Ah, eu tô te vendo aí. Vou avançar junto com vocês. Beleza, eu tô com o parceiro aqui. Soldado inimigo chegando. Esse crítico que eu tô aqui é muito bom, tá? Anti-inimigo ativo. Opa, acho que eu tô passando. É verdade. Tão no helicóptero. Eu tô subindo aqui, cadê vocês? Inimigo é batido. Boa, parceiro. Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura. Tá sem colete, tá? Só precisa saber. Eu sei. Já sei o resto deles. Mas eu não tenho... Eu vou ter que farmar aqui, peraí. Aqui em cima tem um monte. Tá, tá indo aí. Gente aqui. Boa. Olha pra você que esse kit que eu tô usando aqui é bom. Tem mais gente caindo aqui. Aqui. Susto. É parceiro. Tomei um susto. Eu também tomei, porque eu só vi que era parceiro e depois que a tira em você. Opa, tem gente aqui. É muito aberto esse lugar, velho. Vamos subir. Sobe, 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 sobe. Ah, eles tão aqui embaixo, ó. Paraquedas. Opa, subiu de nível. Matei. Boa, 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 Rafa. Ai, caralho. Matei, pronto. Miserável, ele quis me matar na porrada, velho. Me salvei, hein. Opa, meu herói. Meu herói. Tem coisa aqui, ó. Opa, tem mais alguém caindo aqui. Tem? Ali, ali em cima, ali em cima. Nossa, por um tiquinho ele não caía, velho. Que azar. Caralho. Bora pular. Não vai. Ai, caralho. Bora pular, bora pular. Ai, 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 ai. Eu vou pular de que jeito, Rafa? Estão me acertando, velho. Eu tive que pular. Porra, velho. Me deixou sozinho, velho. Ahn? Eu tô dentro do trem. Ah, é legal. Ah, você morreu. Você morreu. Que merda. Claro, eu pensei que você tava comigo. Não, você falou que tomou tiro. Eu pulei. Puta que pariu. Você consegue cair dentro do trem aqui? Vou tentar. Eu tenho um colete aqui. Botava com o meu crit de boa, Rafa. Isso fez eu morrer, velho. Eu não, uai. Como é que eu vou saber? Entra, 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 entra. Aqui, aqui, aqui. Blindagem no chão aí, ó. Ai, caralho. Corre. Matei um. Eu tomei no cu. Eu tô passando o revive aqui. Você morreu de vez? Morri. Fazer o quê? Eu fiz... 4 kills. Eu fiz uma. Ó, dá pra cair onde esse cara tá, viu? Ele tá bem posicionado, velho. Ou não, né? Sai lá. Quer cair aonde? Eu tô aqui com a casa. Hã? Ah, tá. Beleza. Mas tem muita gente aí, velho. Nossa, curta. Nossa, tem muita gente aqui, velho. Eu achei um lugarzinho aqui que não tem ninguém. Mano, eu tô durando igual o peido, velho. Relaxa, você vai viver. É o cara que salvou. Boa. Sim, se não fosse ele aqui. Então, Rafa? Cara, eu tenho que farmar urgente. Sem ninguém descobrir que eu tô aqui. Faltam 25. Fica ligado aí. Eu tô começando a gostar de sniper, sabe? Não tem nada pra mim aqui, velho. Eu tô começando a gostar de sniper. Parece que é um tubaco aqui. Ah, caralho. Morreu os dois. Ah, Zane morreu? Morreu aí, parceiro. É, digamos que... Tem uma arminha que tá deletando, viu? Só tem um mercado, velho. Vou tentar salvar vocês aqui. Fazer um milagre, né? Caraca, dá pra comprar vocês? Acho que dá, né? É três mil? Se eu não me engano. Não sei. Meu Deus. Vou morrer, quer ver? Tem um cara aqui em cima. Ele me viu. Eu acho. Ó, tem uma caixa aqui. Você esquece o seu fôlego, né, velho? Seu fôlego tá indo pro pau. Eu vou mijar, já volto, Rafa. Tá. Eu vou comprar você, eu acho. Eu consigo. Eu consigo. Vai dar tempo. Vai. Eu gosto de Kafir. Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí é só empurrar aqui eu hein olha só empurrar aqui e não deu e essa dupla legal eu gosto E aí E aí E aí e aí todo mundo morreu né as Rafa é o Patrick aqui Rafa E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Não vai ter ninguém pra atrapalhar. Vou pra ajudar. É. E é o mapa que a gente conhece, hein? É, tô vendo. Errei. Nossa. Essa sniper aqui é da hora, hein? Qual? Não lembro o nome dela, mas eu ganhei a skin dela pela Amazon. Todas as skins que eu tenho aqui, Rafa, foi tudo ganhado pela Amazon. Ah, é, a douradinha? Não. Todas as skins que eu tenho atualmente, 90% delas eu consegui... Consegui na Amazon. Entendi. Vamos lá então? Sim. Amazon Prime. Eu tenho que jogar o modo história do Half-Duty, o Warzone Modern Action 2. Eu não joguei ainda. Eu joguei o multiplayer até agora. Tem algo de bom aqui? Só tem esse negócio aqui. Babou então. Tomou uma no cu legal. Sim. Vamos ter que ir. Espera aí, eu tô ouvindo uma banho de caixa. Tá ouvindo? Não. Aqui? Ali, é. Nossa, o reflexo da água tá me cegando. Bora. Lembra quando a gente jogou pela primeira vez? Tava mó otimizado. Muito mó otimizado, velho. Tem sim. Não dá pra jogar. Tava zoado. Não achava partida, velho. Ai, 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 pula. Ai, caralho, ai, caralho. Pula na água, pula na água. Pulei. Fica, fica mergulhado. Tô imersivo, aqui até... Eu morrei de... Quer dizer, não vou deixar meu papai morrer. Levanta um pouquinho só pra pegar o fôlego. Aham. E tô circulante. Vem nessa direção aqui, mergulhado, ó. Tá. Aí. Porque eu acho que aí o cara não vai... Eu tô logo atrás. Viu? Tô sem colete também. Tô passando colete aqui embaixo d'água. É. Rasta que eu morria. Cuidado, cuidado. Vai tá marcando a gente ainda. Não falei? Tão marcando a gente. Tão. Temos que chegar naquela ilha, velho. Mergulha de novo. Bora. Vamos lá. Pelo menos eu consegui uma arma. Eu não vejo nada, tá tudo preto. Ó, eu vou pegar o barco, tá? Tem um barco aqui na frente. Eu não vejo o barco, pra mim não tá renderizado. Ah sim, no mapa sim. Cheguei aqui no lugar. Mas tem que ficar abaixado. Era pra ter um barco aqui, não era? Ah, acho que tá do outro lado. Tá com colete? Pô. Já passei. Cuidado, cuidado, Júlio. Tô de sniper. Eu matei ele! Boa. Morri. Relaxa, eu tô vendo ele aqui. Tem cima do telhado. Tô marcando ele. Tirei colete de novo. Tirei colete de novo. É um cara só. Tirei colete de novo. Boa. Caralho. Pra não deixar ele atirar. Ó lá, a baraquera lá, amigo dele lá, ó. Sem munição. Tô marcando ele. Deitou ali, deitou ali. Tá vendo ele ali? Marca ele, marca ele. Calma. Bora, 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 bora. Dá tempo, dá tempo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente tá numa posição muito ruim. Exatamente. Ai, 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 corre, corre, corre. Minha arma tá pesada, tá difícil de eu correr. Muda. Nossa, tô por um 3 de morrer, velho. Um tirinho eu morro. É... Dá um... De morrer. Pronto. Cheguei aqui no lugarzinho mais safe, eu acho. Nossa, jogo feio da porra, velho. Tô jogando no básico do básico. É o jeito, né? Se não dá lag. Sim. Lag absurdo. Nossa, não tem colete nenhum aqui, velho. Tem um sniper se você quiser aqui. Eu gosto de sniper. Eu comecei a gostar. Vant inimigo no ar. Vixi. É o que? Vant. Vant inimigo no ar. Vant inimigo no ar. Vant inimigo no ar. Vant inimigo no ar. Tipo, gritando assim, parecia que tava querendo denunciar a nossa posição. A gente infectou a rede inimiga. Acha as estações de transmissão deles e pegue a inteligência antes que derrubem a gente. Eu já pensei que era um personagem ali, mas era só um retrovisor. Pera, 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 pera no ar, então. Ah, achei que era inimigo. É, tem que ter que dar agachado aqui. Opa, eu vi o passo. Eu tô ouvindo você andando. Ali, 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 ali. Marca a escada. Tô marcando. Tô aqui na escada. Eu tô embaixo. Se protege aí. Não enxergo nada. A gente não tem colete, tá? Ou mata ou morre. Aonde? Deu a volta, deu a volta, deu a volta, deu a volta. Morri. Ai, cara. Vacilei muito, velho. Não gosto desse número. Quase que eu conseguia matar ele ainda. Não vou falar que deu PT, porque... Pai Deus, eu sou. Lá ele. Ah, se você tivesse o Modern Ark, Rafa, eu ia chamar você pra jogar o Guerra Terrestre. Ah, sim. Esse é muito bom. Mas tá 200 e pouco, quase 300 e quanto o jogo, velho. Eu peguei e tava na promoção. Paguei 120, Rafa. Promoção. Fiz em 12 vezes. Deu certinho. Ué, Rafa. Oi. O que aconteceu? Tô pesquisando aqui o mapa. Ah, tá. Porque... Demorou um pouquinho, cara. Eu ia pegar o... O... O Vanguard, mas eu falo isso. Ah, não. Se eu pegar o Vanguard... Eu tava na promoção do Vanguard, né? Eu perdi a promoção, mas... Esqueci que eu tenho que pegar o... 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 O Forza, né? Mas... Eu falei pro meu pai que se eu pegasse o SSD, eu não ia pegar o Forza. Mas acho que não vai ter como fazer isso aí, não, velho. Vou ter que conversar com ele de novo. Eu quero ter o Forza, velho. Porque eu amo jogar Forza e... Tipo... Eu vou me sentir incompleto se eu não tiver o Forza no lançamento. O foda vai ser a placa de vídeo, velho. Tomara que até lá eu consiga trocar de placa-mãe. Pelo menos. Ainda estamos aqui. Ah, o T2 eu acho que só vai jogar mais tarde. Ele tá... Eu tô culpado, né? Parece que tem um... Um parente dele jogando videogame no Xbox dele. Então acho que... Bom... Eu vou jogar até mais ou menos umas 6 horas. 6 e... 5 horas. 5 e meia, 6 horas. Vou jogar. Depois eu vou... Vou relaxar um pouco. E galera, sobre o Fortnite... Vou ver se eu consigo jogar amanhã. Ou... Eu não vou fazer Corujão não, viu galera? Vou cancelar o Corujão. Pra valer. O que eu não vou aguentar porque... Eu... Eu tomo os remédios... Eu tomo, né? Eu fico mal baqueado, né? Tipo... Por causa desse negócio de... De depressão aí. Eu tomo... O remédio pra... Pra pressão. Pra depressão. E pro... Pro fígado, né? Que eu tô com gordura no fígado. Vou pegar uma frutela. Esses três remédios me baqueiam, velho. Daí eu... Não consigo jogar. Provavelmente que eu jogo amanhã o Fortnite, tá galera? Bem provável. Ué? Caiu minha live? Confira suas armas e equipamentos. Aguardamos a mobilização. Soldado inimigo chegando. Que susto, velho. Do nada a minha... Eu pensei que o meu internet tinha caído. Do nada eu fico tudo off. Estou levando o tiro. Estou levando o tiro. Voltei. Tá. Ah, galera. Só do fato de eu começar uma hora antes, né? Na live de hoje. Eu vou... Eu vou uma hora mais cedo, tá? Em vez de ser às seis hoje. Eu vou jogar até às cinco horas, tá? Tá. Tá. Agora três horas ainda. Três, quatro, cinco. Duas horas. Duas horas ainda tem muito chão ainda. Ué, caralho. Que? Olha o tamanho da sede. É uma mini Royale? É... Nossa, muita gente, velho. Ixi. Aqui vai ter um chame de... Chame de AB. Formiga, no caso. Pega a caixa rápido. Não preciso. Já cai com a arma. Mas eu gostei. É? Ai, caralho. Caralho, caralho. Matei. O cara tá atrás de você. Boa. Matei lindamente ainda. Olha o lindão. Mandei um morteiro no prédio ali. Vou ser desse monto. Aqui. Onde eu tô aqui? Poxa, que moda é esse, cara? Capitão o quê, pelo amor de Deus? Eu também não tô entendendo nada, velho. Botei ressurguir. Nossa, muito bugado esse jogo, velho. Tô dando hit kill. Eu só tô dando hit... Hit kill não. Hit... O louco, velho. Dois tiros. Tô dando... Tô precisando ficar dois tiros pra poder matar. Cês tão todos lá em cima, eu acho. E eu não... Ou seja, eu não consigo matar ninguém. Caralho. Tem gente no carro, velho. Ai, tomei uma snipada absurda aqui. É, também tomei uma snipada absurda. Tem colete aqui. Caralho. Ah, entendi. Fica aqui comigo. No B. Acabou uma minha munição, velho. Tão perdendo, velho. Vou ter que aprender a jogar com a Sniper. Tem reforços chegando na área. Inimigo descendo na... Nova zona deslocalizada. Asegura a ela. Fica aqui. Nossa. Eu ouvi o personagem chegando, mas infelizmente eu não consegui pegar. Minimigo acabou. Nossa. Que bosta. Matei um maluco aqui. Ai, você tenta cair aqui, ó. Tá. Cai. Porcaria. Vou topar. Eu acho que eu morri. Tá passando mais do multiplayer do jogo, velho? Tem. Tá frenético igual o multiplayer. Morri. Mas... Matei... Seis cabeças. É, eu matei duas até agora. Bora focar no objetivo. Que é... Matar? Eu vou aqui pro D. Vai pro D. Beleza? Eu vou pro D. Oh, quer dizer... Eu vou... Eu vou pro D. Então... Perdão, galera. Falei sem querer. Você vai ficar bem. Valeu, parceiro. Tamo junto. Vamos pro F. Então, Rafa. Pro F. De vocês. Tudo é true. Tô indo aí. Morri, velho. Porra. Eu preciso de ajuda, dude. Eu tô com o time, Rafa. A gente tá sozinho aí, velho. Por quê? Porra, time. A gente tá perdendo de, 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 de goleada. Ah, que culpa eu tenho, velho. É. Eu não jogo sozinho. Tem que, tem que seguir o time, né? Cadê, velho? Nossa. É, mas... Eu vou na letra A. Tô indo atrás de vocês. Eu vou na C. Decide onde você vai, caralho. C. Cara, eu tô aqui quietinho. Acho que agora vai dar. Não é possível. Ó, tamo aqui, tá vendo? Tamo defendendo. Somando o ponto. Tá. Arca uma posição aí. Que os caras vão vir aqui. Ó, subindo, subindo. Tô mirando aqui na porta. Tá. Tô mirando aqui, ó. Deu. Cuidado, cuidado. É morteiro, morteiro. Ai, morteiro, morteiro, morteiro. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Entra ali dentro. Eu tô de boa aqui por enquanto. Munição e placa, ó. Tamo ganhando muito ponto. A minha munição explodiu. Cuidado. Ó, tamo em sexto já. É só ficar de boa. Paraquedas, tá vendo? Aqui em cima. Matei. Boa. A caixa, ó. Dois aqui, ó. O amigo matou. Boa. Tô me fazendo muito ponto, cara. É só manter. Matei de novo, mais um. Boa. Excelente. Tô com pouca pontuação, velho. Ai, quase que eu morro. Vou morrer. Pouquíssima vida. Jot 20.008, diz, voltei para ficar. Valeu, Jot. Tamo junto. Tô com pouca pontuação, velho. Aproveita e faz o que você fez ontem, cara. Sobre as páginas aí de navegador. Que deu certo, tá? Tá dando certo. Ah, temos que ir para outra zona agora. Opa, ali, 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 ó. B. Caramba. Sai, menu. Eu não apertei simenu. Do nada aparece o simenu, velho. Tô te revivendo. Temos que dar a volta por aqui, ó. Por baixo. Nossa, que kill linda. Foi bem no cu. Foi bem no cu. Foi bem no cu, velho. Atirei no personagem. Eu devia ter pulado. Jota na metade da missão, não deixa barato. Gente, aqui. Tô atrás de você. Jot 29 e 8. Dito lá da rua. Bora, bora, bora. Tem tempo no. lá ele não foi do feio do ver foi bem no seu do personagem né caralho a eu tava eu devia ter procurado um pouco mais eu tava sem munição no pente velho nossa o como eu fui noob agora errei feio, errei rude, errei rude, errei rude, errei feio, errei rude errou, nossa eu tô aqui em cima do prédio onde tem a B ai caralho, nossa acabei no enxame, olha que legal, tá mostrando a minha tela aqui morri nova zona sendo ativada, zona tem reforços chegando na área zoeira viu galera o time tá todo dividido velho, lascou tô te vendo aqui, vou cair com você boa mas aqui é um lugar bem aberto eu sei soldado inimigo chegando vai cair aqui que aqui dá bom olha o cara ali ó olha ali ali headshot mas não matou não ah é, bazuqueiro, filho da mãe fui finalizar, morri explodiu meu Tobias lá ele que legal essa missão velho j2008 diz esqueci de seguir com um conta mas já segui inimigo descendo na área de olho no céu temos que ir pra alguma zona velho, urgente A, pode ser A bora nossa, é aqui embaixo velho eu tenho que aprender jogar de sniper achei o cara, achei o cara que tá com o negócio da zona aqui ó, matei ai matei, morri pelas costas valeu, valeu, valeu meu irmão, demora demais de recarregar velho não acredito eu tô aqui em cima da B mas você tá pegando ela? droga velho A tá sem, tá sem problema ali pô, mais sniper velho mais sniper de queima roupa quando matou velho eita peste tô indo pra A pô, bora pra A, bora pra A nossa Zami tá tudo na A aqui só consegui ficar vivo até lá né consegue pô eu pensei que a sniper ali a gente viu velho defende né pô, parceiro eu não chego nada tamo fazendo muito ponto esse, é esse hã? alguém marca aquela porta ali dozeiro, filho de uma ego ai, ali atrás, ali atrás tem gente eu tô sem munição velho segura, segura matei, 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 matei tamo fazendo muito ponto tamo em terceiro, tamo em terceiro, tamo em terceiro pô, garoto segura, segura mais um pouquinho ó o cara ali ai, matou pelas costas morri pelas costas duzentos e quinta e três tá bom pô, terceirão nós voltaremos nós voltaremos melhores na próxima gostei desse modo e ai? boa também nossa, a gente tava em último cara e terminou em terceiro ainda que bom golpei a arma errada golpei a arma errada golpei a arma errada porcaria vamos de novo Jot2008 diz já fiz o que você pediu valeu véi, tamo junto agora qual que é? ah tá, entendi esse aqui é, hoje não deu ninguém na kick tadinho do meu canal opa, tamo junto que bom galera obrigado de coração véi ô o Jot2008 se a gente conseguir fazer isso em todas as lives eu acho que em menos de um mês eu consigo o status de afiliado, beleza? mas tem que ser do começo ao fim, tá ligado? e da hora que você começar a assistir até agora entendeu? pra fortalecer um ligadão de coração cara Jot2008 diz ok mal comece eu vou começar a fazer isso beleza tranquilo e pessoal e pessoal eu vou segunda-feira eu vou fazer live normal né mas eu vou ver se eu consigo ir atrás de de conseguir pegar uma placar mãe mais potente né uma B550 e talvez eu consiga talvez eu coloque a live e o vídeo começar a tarde eu vou ver se eu consigo começar de segunda-feira eu vou ter que ir pra mim nossa velho o horário vai estar apertado pra mim eu tenho que eu tenho que ir atrás da 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 placa mãe é um jeito de vender ela Aquece enquanto puder talvez a live atrasa um pouquinho amanhã BORA! Eu vou concentrar e ganhar, hein? É legal Não foi rápido? Concentrar e ganhar Tentar, né? Caralho, pegar Eu quero pegar arma Eu tenho que farmar essa arma Pra poder pegar uma arma mais potente Do que eu gosto, tá ligado? Essa arma eu não quero Cadê ela, velho? A preparação já acabou É você aqui? Ah, não Cara, que susto É igual você, velho, de rato É, a internet está correndo aí Escolhe um número Um número não, uma letra Uma letra? É, D, vamos lá, D D de dado D de... Você tem dado? Moçarina do Faustão Ui Melhor do que tem dado, né? É Alguém me ajuda? Tô aqui, do seu lado Tem muita gente aqui, Luiz Já morri Cai no campo aberto Hã? What? Eu não te vejo Eu não te ouço Eu caí sozinho Equipe me abandonou Sério? Vocês aí Porra Tô com o motor de dispositivo? Tô descendo onde você tá Tem gente aqui na minha cola, velho Eu tô vendo ali Subindo Subiu? Subi Tá, subi também Tem que pegar esse D, velho, gente Tá facinho Subiu Estou com quatro Não sei se são sólidas Entendi É que eu atiço a você Aqui, ó Munição Temos que pegar o D, velho Tamo muito atrás, já Bora Bora Ah, não Vai ser aqui Vai ser aqui Ó, o cara aqui Cuidado Sai da minha frente, Rafa Eu não fiz nada Caramba, que da hora Eu tô aqui Eu tô no H Preciso de ajuda Urgente Morri Ah, velho Recarregando a arma Doido Merda Porra de doze, velho Morreu de doze Acabei de ver aqui na cena Caralho Caralho Cai Susto Ah, rápido Vou morrer Errado Ô, louco No básico, velho Não consigo nem ver a cor da minha arma, velho Como assim? No gráfico ou no básico Eu não consigo nem ver o detalhe da minha arma Pelo menos não tá travando, né? É, pelo menos Se for FPS, tá baixo Mas não tá travando É, menos mal, né? É Vou cair com o azulzinho É Calor do caramba, velho Talvez não ajudou um pulir na piscina Bom trabalho Inimigo descendo na AO Tamo controlando o Charlie Ô, velho Oi Eu tô indo lá pro C Tem um cara no C? Ó, pro C Temos que pontuar, velho Ô, C vai pro C, hein? Bora, bora C, C C de cachorro quente Hum Curto muito, aliás Boa Ó, é só ficar aqui tranquilo Ô, louco, velho Roubaram minha kill rolo feio Pra falar a verdade J2008 diz Vai ser foda Porque a tele está toda fudida Mas vou tentar Beleza Então, tamo pontuando bastante, cara É só manter Sim, sim Em quarto lugar já Cuidado, cuidado Passa colete, Júlio Porra, velho Morri É o cara que tava matando na porrada Só você morreu pra ele, ó Dó Pocaria 118 Sem munição, velho Sem munição, velho Quando eu chamei de vesgo Foi eu que me chamei de vesgo Temos que ir pra outra, velho Eu tô indo pra onde você tá Tá Ah, você saiu? É aí mesmo, tia, tá As zonas Só tô subindo aqui, não Ah, tá Escolhe um aí Achei o cara Que tá com a bandeira Matei Porra, velho Uma por... Véi Uma ragada de igual Aqui na cara De personagem Ele me deu duas porradinhas E matou Eita, poxa Aí É É complicado Warzone é complicado É pra ir na C? Ok, C Eu vou no C de C, U, cara C, U É Nossa, tá mó longe, velho Tô indo lá Tem gente ali na frente Cuidado Ó Caralho, morri de novo Você ficou pra brigar, cara Tem que... Não é, eu fui pegar a caixa, né Ah, tá Mas você já não vem com arma Com você Blindagem, cabeçudo Blindagem de pinga Eu não posso tomar pinga Nada com a alvo Ai, sozinho, velho Estamos em segundo lugar É, por enquanto Vou na... Vou pra D aqui Vou morrer Porque foi onde a gente ganhou Outra partida Eu não olhei o chão Tá tendo em segundo, velho Segundo Nós estamos em segundo Eu tô aqui, cara Na D Jot 20.000 e 8 Não consigo O Tele Simplesmente Morreu Desculpa Meu Deus, por que os caras Não conseguem 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 os caras Sozinho Eu também tô morto Morri aqui, velho Morri porque Eu tô com arma ruim Eu quero aprimorar ela Pra poder liberar outra arma Tá ligado É por isso que eu tô jogando Com essa arma Ela é ruim Tudo bem, Jot Ele tá vivo ainda Boa Tô caindo aí Caralho Cheguei Morri Eu tô dentro da letra E aqui Eu tô dentro da D D de dado Fica aí Fica aí Mas você não tá pegando ela não Se você controlar a Delta A gente ganha mais pontos Peguei Delta Melhor ainda Então estamos fazendo Bastante pontos Ih, morreu Morri porque Só tô sozinho aqui Eles interceptaram Marcando inimigos Zonas mudando Em 15 segundos Você tá de volta Vai lá Eu tô jogando aqui Oi Oi Eu botei assim Opa Sério? Opa Toca em Buracos Tá, tá bom Vou jogar até a 5 O que foi? Dá um pulo na piscina Dá tempo, não dá não Dá tempo sim Não, eu falei que ia até a 5 né Da tarde Dá um calor da porra Verdade Qual letra? F? Não Eu estou aqui no limbo Aqui Mas pode pegar F É Vou nadir Nossa Eu fui muito noob agora Galera Vou fazer o seguinte Eu sei que eu falei que ia até a 5 Mas Estamos controlando o Foxtrot Se prepara pra remobilizar Ah, vamos Bora Sozinho na F, cara Guerreiro Ele é bem no meio do mapa Eu morri Nossa Estamos quase empatando com os caras Eu quero muito entrar na piscina Tá ligado? Ai, morri Merda A gente estava encostando nos caras É, morremos Mas os amigos estão bem lá na C Tem sim Eu e você conseguir pegar outra, cara Dá tempo Pra gente ganhar Vai na B Vai na B Vou na B Dá pra gente tentar jogar mais tarde, né, Rafa? Ah, em poucos segundos Putz, guerrilla Tô pegando, tô pegando Cadê tu? Ah, tá com eles? Ah, você tá longe Vai na A, vai na A Eu tô na A Bravo, comprometido Prorrogação Rona de alto valor São seu objetivo primário Inimigo descendo na área De olho no céu Bravo, comprometido Jot 200008 Diz DPS Quando o seu outro amigo voltar Nossa, a gente tem chance A gente tem chance de ganhar Tá muito perto, cara É só manter Tá Ó lá A gente tá chegando Beleza Eu vou te sentar Você tá em qual? Eu tô aqui na A Tô indo, tô indo, tô indo Cheguei, cheguei O parceiro azul O parceiro amarelo Azul Saiu daqui, véi Calma Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Matei, matei, matei Alvo abatido Continua com a gente Caramba, vamos ganhar A gente tá, a gente tá Cinco pontos atrás, véi Segura, segura, segura Que arma ruim que eu tô, véi Ah, véi Meu Deus Perdemos por oito pontos Só, véi Mano, o parceiro saiu do meu lado aqui, véi Ele correu pro outro lado, véi Ah, ele foi burro Foi muito burro, véi Nossa, mas essa foi massa Foi sim Galera, você que foi Segundão Ô, Rafa É, é, vamos Mano, eu quero muito entrar na piscina, véi Tá, já disse Pessoal Não se esqueça de se inscrever no canal Que é o sino do like no vídeo Pra poder fortalecer, beleza Essa live aqui vai pro YouTube, tá? E, eu ia até cinco Mas, acabei de, de ser chamado aqui Pra poder entrar na piscina lá Então, é, eu sei Eu vou ir lá, beleza? E, tamo junto, galera Fica com Deus E até a próxima, falou Galera, ó Mais tarde, eu vou tentar jogar com Vai sair o Rafa e o Teteu, tá? Que vai jogar aqui o Warzonezinho, beleza? Mais tarde Pessoal, tamo junto, fica com Deus Até a próxima Jot, obrigado Teteu, obrigado E Rafa, obrigado Até mais, pessoal Fui Teteu, teteu, teteu 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 Teteu